E aí, porque é isso, quando a gente vê, isso é uma coisa, eu já vi hipnólogos, inclusive até amigos meus, que foram, não fizeram o teste, você chama de teste de sensibilidade também ou não? Sim, eu gosto mais de exercício de sensibilidade. Exercício de sensibilidade. Porque o teste também está testando. É, o teste está me testando. Já se põe de pé. Então, o exercício de sensibilidade, até porque se você vai apresentar numa televisão alguma coisa, tem que ser com quem vai funcionar, quem é mais suscetível e tudo mais. E aí, essa parte que é interessante o pessoal entender, existe ali, antes de você entrar no palco, quando lhe dão esse tempo, você faz esse teste com, ou a plateia toda, não sei, e aí aquelas pessoas que são mais suscetíveis... Que é mais fácil. É, que vão mais fácil para a indução e tudo mais. Perfeito. Eu nunca precisei fazer, sabe por quê? Porque eu tive a sorte de que já entrei em Brasília como hipnólogo. Então, a gente já me conhece. Então, só na minha presença, já a pessoa já fica... Entendi. E sabe o quê? Isso me sirve para ir ao hospital. Eu no hospital tenho um paciente com dor. Eu me disse, ah, tudo bem, vamos fazer um teste e você volta na semana que vem. Não, a cirurgia é agora, tem que ser já. Ou, eu trabalho em um hospital de clínica, é uma coisa super bizarra, mas muito comum. Colocar pacientes no resonador magnético. Certo. Tem gente que... Não, não. Tem claustrofobia, não entra nem a pau. Pode entrar sedado. Uma vez sedado, não lhe sirve ao médico. Porque o exame tem que... Vai anular o resultado ali. Então, tem que ser com hipnose e já. Então, eu não tenho essa outra opção, entendeu? E eu sempre gostei de gravação ao vivo. Porque ao vivo não tem... Não, se erramos, gravamos de novo. Não, não posso errar. Exato. E isso me ha facilitado muito. Então, já vi que não precisa ser teste. Já quando entro, já a pessoa está suscetível. Por lá. É, porque você falou que as pessoas... Porque é quase... Você apareceu na televisão a primeira vez aonde? Foi no Silvio Santos mesmo, ou não? Acá no Brasil? É. Sim, porque o Silvio Santos me viu em Miami. Ah! E o Silvio Santos gostava de ver. Eu vou trazer esse rapaz aqui. Ele sempre... Tem imagem, não tem? Ele no Silvio Santos? Será que essa foi a primeira... Foi essa a primeira vez? É, essa. O Pedro Lara me desafiou esse dia. É, foi essa vez. E eu não sabia que eu era caloro. Não sabia o que era caloro. E uma vantagem que eu tive esse dia, que eu não conhecia quem era Silvio Santos. Eu conhecia Silvio Santos, mas não tinha... Olha você aí, olha. Você consegue parar, Ian? Ele novinho ali, olha. Quer ver? Vamos ver se vai mostrar ali. Você tem uma... Um pouquinho mais na frente. Mas olha você aí, olha. É, galã uruguaio. O cara foi de fraco. É brincadeira. E é como você falou. Tem essa coisa da autoridade, né? Porque aqui em Brasil nunca havia visto hipnose de palco. Nunca havia visto. Eu acho que eu não consigo lembrar. Não, não... Não, tanto é que você virou um ícone, né, o Fábio? Até hoje eu brinco, né? Quando o pessoal fala de hipnose, eu falo, vem dormindo, vem dormindo. E quedou como um bordão isso, não? Quedou um bordão. É, vem dormindo, vem dormindo. Come a maçã, come a maçã. E isso que você falou agora, essa brincadeira de comer maçã, me levou a trabalhar no hospital da clínica. Porque o diretor de departamento de neurologia sabe que o médico acha que é Deus. O neurologo sabe que é Deus. Tem certeza. Um acha que é, o outro tem certeza. Aí, o diretor de neurologia me chamou e disse assim, olha, te vi dar uma cebola, dizendo que era maçã, e o cara comeu e não chorou, pois eu vi nos olhos dele. Então, se podemos fazer isso, podemos potencializar um placebo. Eu digo, sim. Quer trabalhar com a gente? Quero. E entrei a trabalhar no ano 94, hospitais clínicas, graças a essa... O da cebola, para quem nunca tinha visto, o Fábio Fuentes, uma das aparições para mostrar o poder da hipnose, era pegar uma cebola, e aí a pessoa em estado hipnótico falou, ó, come a cebola, porque é uma... Quer dizer, não fala come a cebola. Come essa maçã. Come a maçã, come a maçã, come a maçã. E aí, a pessoa dava altas dentadas ali na cebola. E não chorava. É, porque ela estava comendo a maçã. Claro. Porque você, em tua memória, maçã é gostosa, não faz chorar. Se eu digo cebola, aí se errava. Porque, cara, cebola dá chorar. Então, não, comiam perfectamente bem. E aí, o diretor do hospital me disse, olha, isso é um placebo fortíssimo. Sim. Quer trabalhar com a gente? Quero. E aí comecei a trabalhar. E aí me apaixonei mais. E aí, que ano? Que ano? 94. E aí me apaixonei mais por a hipnose. E isso temos feito no hospital de clínica cá. Muitas pesquisas que são únicas no mundo, que quase ninguém sabe. De como medir a profundidade da hipnose na anestesia, por exemplo. usando vicespetrum, eletrocefalógrafo. Ou seja, tudo que se pode medir agora. Um estado tão profundo que a pessoa vai estar. Porque a hipnose é um estado, tanto mais que o Janio Quadro proibiu a hipnose. O Janio Quadro proibiu a hipnose no Brasil? Claro, pero a hipnose é um fantasma. É como você diz, tão profundo o fantasma na sala. Como é que é o fantasma? Pero a hipnose você durme, mas durme em combinação... Claro. Você não fica inconsciente. Você tem a... Até porque senão você não viria o... mas não tem como mostrar. Aí, únicamente se pode mostrar com uma ressonância magnética ou um tomógrafo, porque tem que ter um tomógrafo, tem que andar a polícia com um tomógrafo para o braço. para o braço. Então, color de melo, no ano 93, 92, ou 90, anulou. Anulou esse decreto. Esse decreto. Do Janio Quadro. É porque as pessoas, elas relacionavam muito a hipnose com algo religioso, como se fosse a fé, como se fosse algo metafísico, algo espiritual. E, na realidade, não tem nada a ver. Tem a ver com o foco, não é isso? Claro, claro. Como é que você descreve a hipnose? O que é a hipnose na pessoa? Como é que você descreve a hipnose? Essa ideia é uma espécie de um estado de... de fala que te leva a acreditar em mim. Certo. Eu digo assim, isto é anestésico e você toma como anestésico, porque você confia em mim. Sim. É como se você me preste o seu cartão de crédito com a senha. Você não vai tocar de senha enquanto eu não faça nada exquisito. Então, se você me emprestou por amizade e eu me estou comportando bem, você está acreditando em mim. O dia que eu erro... Tá, você está dizendo que enquanto eu estiver acreditando em você, como você disse, de alguma forma, ou pela dor, ou pela imposição, vamos falar assim, pela imposição, ou pela sedução ali, pelo amor... Sedução. Na parágrafo é sedução. Eu acho que é isso, porque você vai seduzir a pessoa no sentido de, olha, confia em mim, assim, 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 você vai, você se entrega e aí tem esse lance, como você falou, do cartão de crédito. Se a pessoa tem limites morais dentro do estado hipnótico... Tem, mas se podem mudar. Ou seja, não é limite, se muda a interpretação do limite. É, eu tenho medo de falar disso. Você sabe que eu me nego a falar nisso? Você sabe por quê? É a realidade. Sim, é a realidade. É a realidade. Eu, como fui criado, por te dizer no início, por escola rusa, a escola rusa falava, tanto assim que, na época de la cortina de ferro, havia muitas coisas. Não, acho que a gente pode até falar, mas é não ensinar, porque já me pediram para ensinar essa parte e eu acho que isso em mãos erradas é complicadíssimo. Então, vamos lá. Não sei se as pessoas entenderam, mas você disse assim, que é possível você mudar o valor moral e ético dentro do padrão hipnótico por... Um exemplo, um exemplo. Por um cambiário, eu entendi. Mas não ensina, hein? Eu pego uma moça bonita em meu consultório. Se lhe digo, tire sua roupa, a moral dela não é de tirar a roupa. Mas eu digo assim, oh, você transpirou muito na academia? Vai tomar banho. É. Como vai tomar banho? É isso aí, sem roupa, é. Então, é muito complicado. É, é muito complicado. E assim como eu tenho fama há 30 anos, como bonita hipnótico, lá pode perder em 30 segundos. Sim. Então, em meu consultório, por exemplo, eu atendo de porta aberta ou vou entrar uma pessoa se ela aceita, se não, entra uma secretária. Entendeu? Porque eu posso ser melhor cirurgião do mundo, mas sem ajuda de instrumentista, eu não faço nada. Então, eu preciso de um instrumentista. Então, a pessoa aceita. É, por isso que às vezes as pessoas, elas têm medo de entrar no estado hipnótico por conta disso. Exatamente. Por conta disso. Porque a pessoa realmente, ela precisa... E isso é um alerta que eu sempre faço. não se consulte com qualquer pessoa. Porque você vai estar realmente numa situação vulnerável. Mas isso não é só hipnólogo, isso é com o psiquiatra, isso é com o psicoterapeuta ali, o psicanalista, o psicólogo. Você... Qualquer pessoa que domine... Isso, é. Qualquer pessoa que... Até um vendedor. Claro. Se você pegar um vendedor do mal, ele vai te lascar a vida, né? Financeiramente e tudo mais. Então, às vezes, a pessoa fica ali com essa situação de... Ah, mas será que eu vou ficar vulnerável, tal, não sei o quê? Por isso que eu falo sempre, procure alguém que você confia para entrar numa terapia, ou seja lá o que for. Porque, é como você falou, existem, sim, mecanismos ali que a pessoa pode... se ela está num estado tão profundo de confiabilidade, ela pode, de repente, ficar vulnerável. Essa que é a verdade. Agora, perguntando, a gente falou que a hipnose nada mais é do que um estado que você vai confiar sobre os comandos e tudo mais. Existe algum tipo de pessoa que não é suscetível à hipnose? Bom, pela minha experiência, eu trabalho muito em consultório odontológico com pacientes com necessidades especiais. Por exemplo, síndrome de Down, paralisia cerebral. Se com esses dois casos se dá certo, se acertou com todo mundo. O que está falando você de la cantora essa com amnesia, isso passa muito em consultório. Em partos, o trauma pós-parto, por exemplo, a pessoa se esquece e pode até sentir-se mal frente ao filho. Entendi. São problemas como você falou na mente. E na mente nossa, você vai lembrar sempre de as lembranças ruins e poucas vezes as lembranças boas. O nível de trauma, né? Exatamente. E às vezes não é inculcado muito isso, por exemplo, a graça do pensamento positivo. Eu não gosto do pensamento positivo e me nego ao pensamento positivo. Por exemplo, você gosta do pensamento positivo? Não, eu entendi. Você fala no sentido que eles vendem, né? Tipo, ah, fique desejando tal, alguma coisa. Você não vai levar nada. Nada. Eu sonho com um Porsche e em casa tenho uma bicicleta na casa. É. É. Isso é um... É meio controverso que as pessoas, elas confundem não é você não pensar no positivo, não é você desejar o positivo no sentido de ação. E na preguiça que... Exatamente. Então, não adianta só desejar. Tem uma anedota muito antiga, né? Que o pessoal fala assim, ó, fique desejando que caia notas de 100 dólares aqui e comece a cuspir nessa mão. Qual que vai encher primeiro? Obviamente, aquela que eu estou agindo. Não adianta só desejar, você tem que agir. Você gostaria de tirar a Mega Sena que está acumulada? Aí eu falo, ó, sim. Você jogou? Não. Então não adianta. Não adianta, né? É, é a mesma coisa. Vai rezar primeiro, primeiro joga e depois reza. É, é verdade. Primeiro joga e depois te ajudaria a rezar. A atitude. Exatamente. Ação positiva, né? Exatamente, ação positiva. Boa, gostei dessa. Ou seja, antes da... Do pensamento? Do pensamento positivo, tem uma ação positiva, senão não adianta. Você não precisa ser o hard pensando, ó a vida, ó o céu, já está tudo errado. Não é isso. Mas você tem que ter uma ação, senão não vai.